Eu não aguento isso aí, vocês tem que divulgar o nome da empresa, ó, Cia Refrigeração, pronto, botou o telefone, quem tem interesse vai procurar, independente de qualquer lugar, aí o cara bota, Cia Refrigeração, fala com fulano, com ciclano, com ciclano, ah, meu irmão, quem diabo é que vai ler um vídeo grande, negócio de propaganda, hoje em dia o povo não quer ver nem de 30 segundos, dirá de 3 minutos, tu parece que é égua, rapaz, tem que divulgar só o nome da tua empresa, meu filho, deixa de tu ser besta, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.